Música 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 Obrigado por você Ngedol sabi, ngedol wadus, merati cinta di punggungus Mubi-ne, nyata-ne, ngawi-ne, ninsite-ne Cinta-ne, nandwe, manis, cuman-ne, nanti-ne Bukil-ne, antara gemendian-ne Cinta-ne, nandwe, manis, cuman-ne, nandwe, mabili-ne, nandwe, mabili-ne, nandwe, nandwe, mabili-ne, wajib-arili gadi sisi A CIDADE NO BRASIL É muito bom Obrigado 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 A garrafia me engancai Se sabateca e aplikou Dunia me sei a miama Minha gelapitica me engangoui Mungu aritaya Ibaratia turunia paul Obrigado por assistir